Meu Deus, como isso pode ter acontecido? Não vou ter forças pra contar essa tragédia pras crianças, Betânia. A menina é morta. Nosso pai levado como revém. Isso é um ruim, um pesadelo. A gente não devia ter vindo, Edira. Nosso pai foi contra desde o início. Eu não consigo acreditar. Me corta o coração eu vejo seus dios nesse estado. Se eu puder fazer alguma coisa pra confortá-las. Nathan. O que que houve? Alma, por favor. Eu preciso falar com as minhas filhas. Eu preciso ver minhas filhas. Por favor. Chegamos, Edira. Eu não sei se eu consigo contar isso pras crianças. Eu te ajudo. Só é permitida a entrada de mulheres no arém. Vai ter que ir embora, Sr. Nathan. Cuida da sua irmã. 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 Onde está a outra? Vai atrás dela. Vou deixá-la com seus filhos. Com licença. Onde está o pai e o vovô? A senhora se encontrou, não é? O que você está falando? Por que não fala logo? Conta pra gente o que aconteceu, por favor. Homens muito maus invadiram o palácio. E eles machucaram o pai de vocês. Machucaram? Mas onde ele está? Ele está bem? O pai de vocês está com o senhor. Ele está com o senhor? Mas quando ele volta? Ele não volta, Rai. O papai morreu. Eu quero o meu pai. Minha filha. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem? Eu vou, Getro. Onde ele está? Eu não sei. Mas assim que encontrarmos, nós vamos sair daqui, está bem? Por que isso tinha que acontecer, mãe? Minha querida, eu também não queria que fosse assim. Nunca mais vou ver meu pai. Não aqui neste mundo, mas um dia estaremos todos novamente reunidos com Deus. Ahn? A gente vai cuidar da senhora, mãe. E a tibetônia? Onde está? A gente vai cuidar da senhora, mãe.